O diabo não gosta daqueles crentes que mesmo que a bênção não chegou, mesmo que a resposta da oração não chegou Ainda assim eles estão a orar, ainda assim eles estão a buscar a Deus, ainda assim eles amam a Deus Eles são aqueles crentes que dizem assim, podem me tirar tudo, mas não me tira Jesus Podem me tirar marido, mas não me tira Jesus Podem me tirar dinheiro, mas não me tira Jesus Deixa-me dizer, o diabo pode ter destruído alguma coisa na tua vida Pode ter tirado alguma coisa, mas não foi o diabo, foi Deus que permitiu para você ver a glória de Deus A irmã veio dar testemunho e disse assim, profeta, oh glória a Deus O meu sonho aconteceu, qual é o teu sonho filho? É a minha empresa, é, eram os financiadores, fizeram isso e isso Glória a Deus, oh todos nós, palmas para Jesus, Deus operou, amém Agora você liga, terça-feira a irmã não apareceu no culto Quinta-feira não apareceu no culto Cheio, domingo não aparece no culto Liga para ela, oh profeta, Deus é bom Tanto trabalho que Deus me deu, que agora já não tenho mais tempo para vir na igreja, profeta É muito trabalho, profeta Amarrado A Bíblia diz assim, mais vale você entrar no céu sem uma perna, sem um braço Do que com todo o teu corpo saudável, você queimar no inferno Quer dizer, meu amado irmão, se o teu trabalho não serve a Deus, não serve para você Vou repetir, isso é muito forte Há pessoas que precisam ouvir isso Se o teu trabalho não serve a Deus, não serve para você Se esse homem que está vindo te procurar, não serve a Deus, não serve para você Diga, não serve para mim Porque a soma de todas as coisas, a soma de tudo É que o nosso relacionamento com Deus deve ser melhorado E tudo que não melhora o teu relacionamento com Deus Vem do inferno Tudo que não melhora o teu relacionamento com Deus Benção é definido como aquilo que nos aproxima de Deus Maldição é definido como aquilo que nos afasta de Deus Sabe porquê que Deus permite tanta aprovação na tua vida? Para te aproximar dele Então Deus não está a chamar maldição que você está a chamar maldição Talvez você está a dizer, é maldição eu não tenho marido Deus não está a chamar isso Deus está a chamar de benção porque você lhe busca mais Porque você ora mais 99% das pessoas que estão aqui 99% das pessoas que estão aqui Vieram por causa de um problema Por causa de uma situação que queriam mudar Por causa do milagre que queriam procurar Por causa de É maldição, minha vida está mal Meu pai, minha mãe, meu avô Ai, 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 ai Essa maldição te trouxe até Jesus Então já não é mais maldição Agora é benção Agora é benção Agora é benção É isso que o diabo não entende É que ele te ataca Mas ele só te aproxima mais de Deus no ataque dele Ele te ataca à esquerda Você ora mais Te ataca à direita Você jejua mais Te ataca na frente Você diz Onde virá o meu socorro? O diabo não pode entender Ele falou para Deus Não, eu não posso entender isso Se eu tirar tudo de Jó Se eu tirar a benção Se eu tirar a família Se eu tirar dinheiro Ele vai te amaldiçoar E quando ele tirou tudo Jó continua a dizer Louvado seja o nome do Senhor O Senhor deu O Senhor tirou Louvado seja o nome do Senhor O diabo ficou maluco O diabo não gosta daqueles crentes Que mesmo que a benção não chegou Mesmo que a resposta da oração não chegou Ainda assim eles estão a orar Ainda assim eles estão a buscar a Deus Ainda assim eles amam a Deus São aqueles crentes que dizem assim Podem me tirar tudo Mas não me tira Jesus Podem me tirar marido Mas não me tira Jesus Podem me tirar dinheiro Mas não me tira Jesus Você sabe que o milagre A profecia Tudo que você vê Sobrenatural Eles só servem para te atrair Até a presença de Deus Servem para Te atrair a presença de Deus Você sabe por que Muita gente não fica na igreja? Porque eles não valorizam A presença de Deus Eles valorizam a solução Para o seu problema Mas a presença de Deus Ele não valoriza E Deus Conhece a natureza humana Por isso Deus Ele não se preocupa com isso Não é pecado nenhum Deus Você vive por causa de interesse Não é pecado O próprio Jesus diz lá em João Capítulo 14 Versículo 10 Credo-me que eu estou no Pai Credo que o Pai está em mim Credo ao menos Por causa das mesmas obras Por outras palavras Jesus está a dizer assim Se você não acredita Nas palavras que eu estou a te dizer Pelo menos Nas obras que eu faço Acredita Isso nos mostra Que as obras Elas são feitas Para você vir a Jesus Crer em Jesus Para Deus Não há problema nenhum Se você vem por interesse Mas há problema Se você não permanece Entendeu meu amado irmão? Então não é só mudança Não é só milagre Não é só bênção Que você precisa Você tem que entender Que Deus está a usar Todas essas coisas Para te atrair até Ele Para você desfrutar Da presença dEle E aprender a ouvir A sua voz Aprender a ouvir O que Ele tem para dizer E aprender a desfrutar Da presença do Pai É tudo isso Você acha que Porque perdeste um filho Deus não te ama? Ei João perdeu os sete João perdeu tudo E não havia Nenhum ser humano Na terra Naquela altura Que Deus se orgulhava Mais do que Jô Deus se gabava Oh Satanás Ei você Estás a vida aonde? Rodeia a terra Senhor Sabes né? Tem uma profissão Estou à procura De matar De roubar E destruir Então estou a rodear a terra O diabo a falar para Deus O Senhor disse Ok Rodeaste Viste bem bem Na terra toda Porque tem alguém lá Que eu tenho muito orgulho O nome dele é Jó Você viu o meu servo Jó? Ah esse eu lhe conheço Jó Oh Senhor Jó Lhe conheço muito bem Muito interesseiro aquele Está sempre a orar Para o Senhor guardar As coisas dele Está sempre a orar Para o Senhor Proteger a família Para proteger tudo É por isso que eu nem consigo Chegar lá Para lhe tocar Porque tu lhe protege Mas vamos fazer Um negócio de Deus Olha o negócio Satanás Ok Deixa só lhe tirar Tira só a tua proteção Para lhe tocar bem Tira a tua mão Tira Tira Para ver se Tira o dinheiro Tira o apoio Tira a aprovação Das pessoas Tira tudo Que está a favor dele Para ver se ele não Vai te amaldiçoar Deus disse Ok Eu confio em Jó Pode ir Vai Só não toca na vida dele Pode tocar tudo Toca no dinheiro Toca na fama Toca em tudo Toca na família Mas não toca na vida dele O diabo bem feliz Hoje Jó vai me ver Destrói tudo de Jó E Jó entendeu Que na verdade A riqueza dele Não era o dinheiro Não era a fama Não era a família Não eram os empregados Não era nada daquilo Mas era a presença de Deus Quando ele perdeu tudo Ele disse assim O Senhor Teu O Senhor tirou O diabo deve ter ficado assim Mas oh Jó Não é o Senhor que tirou Fui eu Jó Fui eu E Jó deve ter falado assim Você não entende Que você é escravo de Deus Deixa-me dizer O diabo pode ter destruído Alguma coisa na tua vida Pode ter tirado alguma coisa Mas não foi o diabo Foi Deus que permitiu Para você ver a glória De Deus José falou Para os seus irmãos Vocês me venderam Como escravo Vocês me traíram Vocês me burlaram Vocês me maltrataram Vocês fizeram isso tudo Mas não foram vocês Foi o Deus Todo-Poderoso Que queria me colocar No trono do Egito É por isso que vocês Me invejaram É por isso que vocês Me venderam É por isso que vocês Fizeram tudo isso Contra mim Mas Deus resolveu Transformar isso em bênção Na minha vida Então pode deixar criticar Pode deixar falar mal Pode deixar te fazerem mal Mas Deus vai virar isso A teu favor Deus vai virar isso Para a tua glória Deus vai te encher Do Espírito e do poder O profeta Crente passa aprovação Passa sim Jesus passou Passou ou não passa? Diga passa Olha para o seu irmão E diga assim O que você está a passar Como dor Tens que entender Que Deus tem um mistério Um propósito Deus quer revelar Grandeza em você Deus se orgulha De você Deus acredita Que você será fiel Em qualquer provação Deus acredita Que você não vai Lhe deixar envergonhado Diante do diabo Fala para o seu irmão Tira essas lentes Do diabo Tira 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 os óculos Tira Tira as lentes Do diabo Diga Eu vou pregar Para você agora Fala para ele Fé também é fidelidade De todos os dons Que Deus dá Fé Fidelidade Te mantém lá dentro E lembra-te Que o dom Não acrescenta nada a Deus É ele quem dá Mas se você quer oferecer Mesmo alguma coisa a Deus Oferece Fidelidade Fidelidade